Fala galera, beleza? Moradinho na área, oi BR3 na tela, faz tempo que eu não trago um vídeo de oi aqui no canal, hein? E vamos lá, que hoje ela subiu, poderia ter subido mais, mas tem notícia pra falar, hein galera? Olha lá, hein? Ó, chegou a bater 9.28% de alta e fechou 3.74% e o After ainda devolveu mais um centavo, tentou devolver dois aqui. Não tá fácil, até quando sobe tá difícil, né? São 18.5 milhões, nós já enxergamos aqui, ó, redução de alugadas nos últimos tempos aqui da Oi, bastante redução inclusive, né? De 74.8 ali, antes era 91, chegou a bater 98 milhões, agora pra 42.9 no número de ontem, tá? Olha, Estados Unidos e Inglaterra decidem proteger oi de credores, vamos falar um pouquinho sobre isso, é de ontem, hein? É que eu não tô acompanhando muito oi porque a gente tá focado lá no day trading, na plataforma, o meu melhor produto, olha lá, ó. Quer aprender a tirar dinheiro do mercado? Ó, em 13 pregões, 4.348 reais com uma continha de 2,5, hein? Pelo amor de Deus, hein? Plataforma de day trading aqui na descrição, se quiser estudar. Se for assinar que não vai estudar, não assina que você vai perder tempo, beleza? É uma plataforma pra quem quer aprender. Pra aprender, tem que estudar, tá bom? Se não for estudar, sai fora, beleza? Tem links aqui na descrição, mensal, trimestral, semestral e anual. Obviamente, quanto maior o período, menor o valor, tá? E tem ali um curso completíssimo com aulas novas, recentes, inclusive, e vídeos de pós e pré-mercado, que são aulas diárias também, utilizando o dia a dia, tá? Acabou de sair, inclusive, o pós e pré pra hoje e amanhã. No caso, pós de hoje, pré de amanhã, óbvio, né? Enfim, olha lá, ó, decisão da Justiça dos Estados Unidos e da Justiça da Inglaterra e País de Gales, reconhece a recuperação em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como processo principal ao qual está sujeito. Isso impede credores de acionarem operadora nestes países. Tem mais aqui, ó. Informou ontem, até abriu o fato relevante aqui deles, né? Mas, enfim, vamos aqui pra uma matéria da telesíntese, né? Que já foi confirmada nos Estados Unidos e na Inglaterra e País de Gales a proteção judicial contra credores que desejarem acionar a empresa nestas jurisdições. A Justiça Norte-Americana, em audiência ocorrida nesta quarta-feira, concordou com o pedido da tele de que o processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o principal procedimento a regular, atualmente, a recuperação judicial da companhia, né? Como consequência do reconhecimento, uma suspensão é aplicável automaticamente por força da lei, etc., aqui, do Código Federal dos Estados Unidos, estendendo a suspensão provisória obtida em 13 de fevereiro de 2023 e impedindo o ajuizamento de quaisquer ações nos Estados Unidos contra as requerentes e seus bens localizados em território americano, explicou a Oi, né? A situação semelhante à dos Estados Unidos se deu na Inglaterra e País de Gales, onde a Suprema Corte de Justiça declarou ontem, dia 28, que o processo de recuperação judicial em trâmite na Corte Fluminense é o principal procedimento estrangeiro para a Oi, conforme lei de insolvência transfronteiriça de 2006, né? A decisão proferida pela Suprema Corte de Justiça da Inglaterra e País de Gales impede que as partes instaurem ou continuem qualquer processo legal contra as requerentes ou seus ativos no Reino Unido, em consentimento prévio ou permissão do representante estrangeiro ou do tribunal, bem como suspende ações de execução contra os ativos da empresa mantidos no Reino Unido. A Oi entrou ali, então, em recuperação judicial de novo, né? Com endividamento de 43,7 bi. A companhia tem até maio agora para apresentar o plano de recuperação judicial que deverá ser aprovado por seus credores. E o plano negociado até o momento prevê, entre outros pontos, a venda de partes das ações da Vital, enfim, aquelas garantias lá que a gente já sabe, tá? E aí, galera, não quero deixar esse vídeo muito extenso não, porque eu tô cansado, gravei já uns 50 minutos de vídeo ali entre fechamento e pós e pré-mercado. Mas, enfim, o IBR 13, então, dá um salto alto num dia de salto alto de mercado, tá? O nosso mini índice fecha com muita força, o IBOB fechou com 1,89 e a Oi fechando uma semana aqui, bom, falta amanhã ainda, né? Mas de 8,82% e ela tem tudo para ir bem amanhã também. Chegou a bater hoje na semana 14,5, né? Mas aí devolveu um pouco, tá? Oizinha segue em recuperação judicial e, graficamente falando, eu diria que nós enxergaremos o ativo buscando o I35 ou as costas aqui de uma linha de tendência de alta como resistência, ou seja, nós imaginamos uma Oi ali buscando regiões ali perto do 1,41, 1,42 e aí, talvez, se não numa pancada, né? Encontrando um pouco de defesa por lá, né? A gente pode, de repente, enxergar uma pancada, depois uma correção ou altas ali um pouco mais graduais, né? Aí devolve, aí vai, que seria até um pouco melhor para ganhar patamares, né? Mas, enfim, oizinha sempre muito volátil, né? Não tem como. Então, seguimos de olho no ativo e já falei, hein? Já falei, vou repetir, me perdoe quem ama a Oi aí. E a RB está com cara de que vai dar uma disparada um pouco antes da Oi, pela própria empresa demonstrar uma recuperação provavelmente um pouco antes da Oi, tá? Desculpa falar isso, mas é a minha opinião, para quem não gosta, sinto muito, sou comprado nas duas, ganho o valor de proventos de aluguéis ali nas duas, tá? Já falei para vocês, aluguem as suas ações. Não muda nada na vida aqui do ativo, tá? Eu vou explicar de novo, só para rapidinho, tá? Quem entra vendendo short aqui, né? Quem aposta na venda do ativo, não derruba o ativo, galera. O que derruba o ativo é a ausência da demanda, porque o número de vendas é limitado, né? Então, não existe essa, tá? Quando a gente vê um ativo caindo, é comprado realizando em sua grande maioria, tá? Sempre, tá? Lógico que tem gente vendendo aqui e ajudando a empurrar, mas quem faz a força real ali é o comprado saindo fora, tá bom? Então, entendam isso e aí, lógico, vocês fazem o que vocês quiserem, é lógico, cada um é responsável pelo próprio capital, mas enquanto vocês deixam a Oi e a IRB parada aí sem fazer nada, vocês poderiam estar ganhando bons aluguéis ali dos ativos, beleza? Que é dinheiro pingando na sua conta de qualquer maneira, tá? Olha, venha ser membro do canal, me acompanha mais de perto, pega os melhores bizus lá dos vídeos exclusivos de membros, tem carteira de membros, que a gente fez uma super transação esses dias, ontem, né? De fundos imobiliários ali e algumas ações, e também tem consultoria de membro semanal, não tão semanal assim, mas a gente tenta manter mais ou menos esse padrão, tá? Vem pra plataforma de day trade, aprender a tirar dinheiro do mercado, vai aprender, hein? Vai aprender, tá? E tem os cursos Cripto e B3 aqui na descrição, se vocês quiserem. Recomendo, se você não conhece muito o Cripto, pegar o Cripto aí pra você estudar. Inclusive, coloquei um módulo novo lá no curso Cripto essa semana, beleza? Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Um pouquinho mais de Oi pra vocês aí, Recuperação Judicial agora aceita aí nos Estados Unidos e lá na Inglaterra e País de Gales, tá? É isso. Tamo junto, me segue lá no Instagram, rogopaypeter também. Um beijo, partiu.